Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Universidade Tiradentes e Universidade de Aveiro de Portugal fecharam acordo de dupla titulação. Estudar no exterior e ter o diploma reconhecido no país de origem é o desejo de muitos estudantes que encaram esse desafio. A partir de agora, quem fizer intercâmbio na UNIT e em Aveiro terá o diploma reconhecido nas duas instituições. Os nossos alunos de doutorado poderão receber também um título de doutor pela Universidade de Aveiro e os alunos de doutorado de lá podem receber o título de doutor dentro dos programas que nós oferecemos o curso de doutorado. E no caso dos alunos da graduação, nós também estamos trabalhando para que os nossos alunos que estão aqui fazendo os cursos das engenharias, da área da saúde, da biomedicina, eles possam também fazer algumas disciplinas lá na Universidade de Aveiro. Para esclarecer e divulgar a nova conquista, o reitor da Universidade Portuguesa esteve na UNIT. Uma história já longa, há um primeiro convênio assinado há mais de 15 anos, penso eu, qualquer coisa assim, e que teve alguns frutos, teve gente daqui que se formou em Portugal, que fez estudos em Portugal, teve também gente da Universidade de Aveiro que veio aqui em intercâmbio, e portanto há um passado, há uma história que nos fez chegar aqui hoje. O processo para conseguir participar do intercâmbio não é tão simples, porém, atesta que o aluno está realmente preparado. Uma vez ele sendo aprovado pelo colegiado de curso, ele também tem que ser aprovado pelo colegiado de curso da Universidade de Aveiro, depois sendo definido um plano de trabalho para ele lá, e o tempo de permanência dele lá, e após ele executar as atividades lá, ele deve retornar ao Brasil. Para que ele tenha o grau de doutor, ele vai precisar passar por uma banca composta por professores da Universidade de Aveiro e da Universidade de Tiradentes, para que possa ser reconhecido o título por ambas as instituições. Para mais informações, os interessados devem procurar a coordenação de relações internacionais da UNIT. E a Semana de Pesquisa da UNIT, a Sem PESC, terminou com a entrega do Prêmio Jovem Pesquisador. Uma noite de festa e premiações. Assim foi o encerramento da 15ª Semana de Pesquisa da Universidade de Tiradentes. É o coroamento do nosso trabalho, que é desenvolvido já desde abril, final de março, abril, que a gente trabalha com a Sem PESC. É realmente muito complicado e muito trabalhoso, mas muito prazeroso também fazer um evento desse porte. Nós estamos encerrando com 5 mil inscritos, 200 minicursos, 700 trabalhos apresentados. Além da palestra de encerramento, foi realizada a premiação dos vencedores da 2ª edição do Prêmio Jovem Pesquisador, que busca premiar os melhores trabalhos de iniciação científica. Ano passado nós começamos com essa proposta de premiar os melhores trabalhos de iniciação científica da universidade e, neste ano, nós lançamos um edital, que foi lançado em junho e os resultados foram publicados no final de setembro. Esses trabalhos foram submetidos à avaliação de dois pareceristas e os premiados foram premiados primeiro e segundo lugar da área de biológicas, primeiro e segundo lugar da área de exatas, primeiro e segundo e terceiro lugar da área de humanas e sociais aplicadas e vão ser dados hoje vários certificados de participação, porque todos os alunos que se inscreveram no prêmio vão receber um certificado de participação. Uma grande oportunidade que eu consegui alcançar para a minha carreira acadêmica e uma felicidade enorme, porque é a primeira vez que eu recebo um prêmio, agora eu estou começando na iniciação científica, então ainda são os primeiros passos. Eu considero que é um coroamento de todo um esforço, de um ano de trabalho e que tem, nesse tipo de motivação, um que é mais algo que eles possam dizer eu estou pesquisando, eu estou cumprindo um papel social dentro da academia e isso está sendo reconhecido. Além da premiação, os vencedores terão seus trabalhos publicados em um livro que deverá ser lançado no ano que vem. Na oportunidade, foi feito o lançamento e a distribuição gratuita da 28ª edição do jornal Inconfidente. É um projeto de extensão que é desenvolvido de forma interdisciplinar pelos alunos e professores que compõem o quarto período do curso de jornalismo. Há uma relação entre quatro disciplinas, em que os alunos que cursam essa disciplina durante todo o semestre, mais a unidade 2, eles se dedicam a atividades relacionadas à reportagem e a toda a diagramação do jornal. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. Obrigado.